E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você, eu sou o CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina. E hoje um pouquinho diferente, porque eu vou rabiscar. Minha letra não é bonita, mas presta atenção, porque eu quero falar um pouquinho sobre a relação do Meri com os pequenos e com as contas CPF. Então fica aí comigo e bora conversar sobre isso agora. Ale, por que você resolveu gravar esse vídeo? Porque eu tenho visto muita gente falando, 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 só que sem argumento, falando, falando, falando e só simplesmente criando teorias da conspiração e que a gente vai falar agora sobre números, sobre dados, sobre estatística, sobre o que aconteceu historicamente no mercado livre. E quem está falando aqui sou eu, que vendo desde 2009. Ainda vendo e o faturamento é esse, que está na tela aí para você. Agora, cara, vamos lá. Eu tenho visto muita gente falar e realmente falar mal dá muita audiência. Quando a gente fala mal, a gente se junta com um monte de gente que tem algum tipo de frustração, um frustrado com algo. Ser frustrado não é uma ofensa. Estou dizendo que você se sentiu frustrado com algo em algum momento e aí você simplesmente fala que nesse vídeo eu quero a sua opinião, mas eu quero uma opinião educada, uma opinião real, eu quero uma opinião embasada. Não sou simplesmente, ah, eu acho que é isso mesmo que eles querem acabar comigo. E vamos para o número. Vou gastar papel até aqui para fazer esse vídeo. Já. Vamos lá. Muita gente falando que o Mery está querendo acabar com o CPF, né? Querendo acabar com a venda de pessoa física. Gente, a venda com o CPF, tá? Ela realmente não é o foco do Mery há muito tempo já. Se você está acordando para isso agora, eu vou fazer uma ordem cronológica para você começar a entender isso daí. E aí você optar em continuar vendendo com o CPF é uma escolha tua, que o Mery não é obrigado a acatar porque você tem o desejo de continuar vendendo como CPF. Eu até levantei nos meus stories no final de semana o que o pessoal achava, né? E quem tem empresa não quer competir com quem tem CPF. Não é, a concorrência não é leal. Eu recolho imposto, eu tenho folha, eu tenho funcionário, eu tenho espaço, eu tenho tudo isso. Como é que eu vou competir com o vendedor de CPF? Não dá. E não é por isso que o Mery resolveu mudar. Se você lembra bem, o Mery nunca foi o cara de restringir, né? Faturamento do CPF. Pelo contrário, a gente tinha cliente fazendo, cara, muito faturamento como CPF. Só que vamos à cronologia. Não vou lembrar as datas exatas, mas vou tentar acertar aqui, hein? Acho que foi mais ou menos em 2014 ou 2013 aqui. O Mery lançou o Mercado Envios. O Mercado Envios, ele dava o direito da gente para usar o contrato dos correios do Mercado Envios. E nesse momento, por que ele lançou o Mercado Envios? Ele lançou o Mercado Envios porque a gente não conseguia entregar um cálculo de frete rápido, rastreável por ele, para o nosso cliente, porque a gente ficava usando o calculador de frete. O cliente perguntava, a gente calculava, colocava. Não era rastreável, a gente tinha que ficar informando o rastreio ali dentro. Então, esse foi um ponto muito importante, que o Mery já resolveu mudar. E para nós, vendedores, eu cheguei a pagar uma fatura de correio de R$75 mil em um único dia. Essa fatura vencia todo dia 13 naquela época. E para a gente não era fácil fazer a gestão desse dinheiro inteiro. Então, o Mery falou, vou te disponibilizar o meu contrato, o contrato agressivo, os preços vão melhorar. E isso vai ser um diferencial. Legal. E isso foi um diferencial para a gente. Só que logo ali, por volta de 2016, se não me falha a memória, o Mery lançou o Coleta. E aí, o Mercado de Envios Coleta não tinha nem ponto de envio na época, nem era sonho o ponto de envio, beleza? O Mercado de Envios Coleta, ele já necessitava do quê? De NFE. Porque esse mercado das transportadoras não é qualquer transportadora que leva um produto que não tem nota fiscal. O correio ainda transporta o produto que tem só declaração de conteúdo. Mas não é qualquer transportadora que transporta um produto com nota fiscal. E aí, beleza. Então, o Mery simplesmente colocou aqui e ele só não chamava o CPF, né? Então, esse cara do CPF não vai poder utilizar o serviço do Coleta. O que aconteceu aqui? O Mercado Livre probou mais de 200 transportadoras. Então, mais de 200 empresas fazendo frete aqui dentro. E o Mercado Livre entrou para o mundo do transporte vendo que isso virou um diferencial. Porque isso daqui já acelerava as entregas. Isso daqui já trazia uma maior competitividade. E aí, acho que foi por volta, posso estar errado, mas volta de 2018, 2019, o Mercado Livre lançou as agências Places, chamava na época. Acho que internamente, até hoje, esse é o nome, que são os famosos pontos de envio. E aí, aqui eu já estou dizendo mais ou menos 2018. Aí, aqui são os pontos de envio. Foi 2018 ou 2019 que eu fiz uma reunião com ele sobre isso. Se eu não me engano, era 2019. E aí, o ponto de envio, ele acelerou muito o ponto de envio na época. Com a pega aqui e com a Kangoo. Que ele veio a comprar a Kangoo depois, mais para frente, por causa dos pontos de envio. E até aqui, o que o Mercado Livre fez? Se você tem 5 vendas diárias, em média, eu já coloco você no ponto de envio. E você pode ser, você pode ser pessoa física. Ele ainda levava CPF aqui em 2018. Ele ainda levava. Aí, o que aconteceu? Vamos lá, hein? Gravou aí, né? Mercado Livre, depois o Coleta. Coleta já não levava CPF. O que precisava de nota fiscal. Aí, depois, ponto de envio. Já tirando os sellers do correio e trazendo para o ponto de envio aqui dentro. O que aconteceu? 2020. A nossa pandemia. Não, nem foi pandemia, não. Estou me equivocando aqui. Não foi por causa da pandemia. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou errando meu cronograma. Isso aqui foi em 2019. Aqui dentro. 2019. 2020. Espera aí, fica aí. Rapidinho. Foi mesmo. Foi 2020, tá? Está correto aqui, ó. Eu não estava errado mesmo, não. 2020. O Mercado Livre é todo vapor. O que ele fez, né? Quem era pessoa física, ele enviava apenas de correio os pacotes. Então, mesmo sendo o ponto de envio, só ia de correio, porque o correio sempre aceitou. E, quem era CNPJ, ele escolhia entre correios ou transportadora. No mês de agosto, né? Quem lembra aí, ó. 2020. Só jogar na internet. Porque eu não lembrava se foi 2020 ou 2019. Foi 2020, né? Porque a pandemia deu uma doideira nas nossas datas aqui. 2020, agosto, o correio entrou em greve. E ficou em greve mais do que 30 dias. Aqui dentro. O que o Mercado Livre fez? Eu preciso virar todo mundo que é ponto de envio pra transportadora. Porque o Mercado Livre, na época, foi a única empresa, praticamente a única empresa, que não parou. Porque ele virou toda a malha do coleta e toda a malha de ponto de envio pra transportadora. Só que ao virar toda a malha pra transportadora, pra atender, porque tava tudo parado, em greve, as pessoas tinham medo de comprar. E aí ele pôs um selo ainda nos produtos, dizendo que esse produto tava sendo enviado normalmente, não tava sendo afetado pela greve. Então, dando segurança, e a gente não perdeu tanto o faturamento quanto nos outros canais, ele teve que tirar o CPF da jogada. Porque senão ele não poderia colocar o selo nos produtos, dizendo que esse produto chegaria lá. E aí o que que aconteceu quando o Mercado Livre fez isso? O Mercado Livre se consolidou em alguns pontos, que até hoje, no começo a gente ficava bravo, logo começou o coleta, a gente ficou chateado, a gente não sabia o que ia acontecer, e aí erro de rastreio, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o Mercado Livre foi se consolidando num movimento, num movimento, que levou ele, em 2021, no final, a fazer mais de um milhão de pedidos aqui dentro. E aí um dos movimentos que consolidaram isso daqui, foi realmente que sim, ele incentivasse o vendedor de CNPJ, a vender mais, porque ele é muito mais constante do que o vendedor de CPF. Por que você não concorda se você vende como CPF e o Mercado Livre tem um acordo com o PROCON, pode procurar na internet, quem vender acima de 20 pedidos por mês, se eu não me engano, o acordo é esse, ele vai passar a exigir nota fiscal, consequentemente, é a migração para CNPJ. Isso aqui é um acordo com o PROCON, então isso aqui aconteceu ano passado, em 2021. Então quando a gente entra nesse cenário, o Mercado Livre viu que sim, incentivar esse cara aqui era o caminho, por causa da constância. Além disso, o Mercado Livre também sentiu que a entrega rápida ia ser o diferencial, tanto que o Fulfillment mais o selo chega amanhã, todos esses pontos viraram diferenciais. Então não é que o Mercado Livre quer acabar com o CPF, ele não quer estimular o CPF. Ele quer estimular o cara que entrega rápido. Ele quer estimular o cara que tem CNPJ, porque esse cara ele consegue colocar na Melly Neti. Então não é que o Melly é o bravo, meu Deus, ele não quer incentivar o empreendedorismo. O governo já incentiva o empreendedorismo. Sabe fazendo o quê? Eu sou da época que se você não tivesse, tá? Eu sou dessa época aí, sou novo, mas sou velho. Sou da época que pra você abrir um CNPJ, não existia MEI. Não, não tinha isso aqui. Não tinha isso aqui, não. A gente aquecia a conta de CPF pra ela faturar pelo menos 12 mil reais ali, 10, 12 mil, já quase chegando na medalha, pra que a gente pudesse, do lucro daqui, pagar mil reais de abertura, pagar 500, 600 reais de contabilidade. Aqui dentro, que esse é o cenário. Só que quando eu entro no cenário, no nosso cenário atual, com 79, sei lá, 89, 80 mangos, se eu não me engano, você paga a mensalidade do MEI e a abertura dele é gratuita. Com o MEI você já consegue entrar onde tem Melly Neti, Malha Logística. Ah, Leila, cidades que não tem Malha Logística. Você vai concorrer com seus concorrentes, concorrer. E sim, o mercado livre tá incentivando a Malha Logística. Ele não tem nada contra você, ele não tem nada contra o local que você está. Ele é uma empresa privada que precisa dar lucro. Então sim, né, a gente tem cliente em Sergipe, a gente tem cliente em Goiás, a gente tem cliente em Manaus, que deu o passo de ir pra um lugar onde tivesse a Melly Neti. Porque ele entendeu que a Melly Neti é o que o mercado livre quer. Agora, se você ainda vende como CPF e você fala que isso é um hobby seu, mas você fica bravo quando as suas vendas caem, não é mesmo rodo. Tá na hora de você se posicionar. E pra você se posicionar, abre uma empresa. Abre um meio. Ah, Leila, mas eu não posso porque aí eu perco meus benefícios. Uai, não, isso é só eu. Todo mundo fez escolha pra ter a sua empresa. Várias pessoas abriram mão do seu direito pra ter um negócio. Então não é porque o mercado livre não quer te incentivar. O mercado livre é uma empresa privada que quer e precisa dar resultado. E quando a gente entra nesse ponto, aqui dentro, tá? Aqui, direto. Por que que o CPF não performa mais? Gravem sempre isso daqui, ó. MeliNet. Isso aqui é a malha logística do mercado livre. Então sim, se você não consegue estar em ponto de envio, se você não conseguiu estar no coleta, eu ia falar ponto de coleta, mas é na coleta, aqui dentro. Se você não conseguiu dar o passo de estar no full, cara, esse é o jogo do mercado livre. Tem um monte de marketplace. Vai jogar o jogo de outro marketplace. se você não tá disposto a jogar esse jogo aqui, tá bom? Enquanto você fica indisposto ou resmungando, o seu concorrente te come com farinha e ele cresce dentro desse jogo, tá? Antes que alguém fale a lei, mas ele incentiva o CNPJ e a gente tem bloqueio de conta que acontece, acontece mesmo. Eu já notifiquei o mercado livre estadualmente, mesmo sendo o Alexandre, nunca usei nenhum contato de dentro pra resolver meus problemas, e eu já notifiquei tanto mercado livre em, cara, 12 anos vendendo lá dentro. O ponto é, se você tiver certo, notifica. Porque realmente o mercado livre acaba bloqueando a gente, mas muitas vezes é pela postura das pessoas que são erradas. E ele tem que subir essa régua. Às vezes ele exagera, exagera, notifica extrajudicialmente. A lei notifiquei e não deu resultado. Move uma ação, processa. Vai lá, pega o advogado, move uma ação. Se você tá certo, você vai brigar. Agora, não fala simplesmente que o mercado livre tá acabando com os pequenos. Porque na Melinete hoje, isso eu vou te falar como o Alexandre Nogueira, tá? Pros nossos alunos e clientes de consultoria, você não precisa ter nenhuma venda. Se tiver 0,0 vendas dentro do mês, mas você tiver um CNPJ na conta, e a sua cidade tiver a malha logística do mercado livre, a gente ativa Melinete pra você. Você pode entrar no chat e solicitar. E aí, deixar tudo pronto pra que eles ativem você. Você pode colocar lá faturador pra ajudar, mostrar que você tem inscrição estadual, que você tá disposto a abrir, isso te deixa mais atraente pro robô. Agora, se você vende como PF, seus dias estão contados. Como negócio. Não como hobby. Você vai continuar podendo vender. A sua cueca usada, a sua meia usada, o seu notebook, o seu tênis, o seu carro, sua casa, o que você quiser, desde que você não procure a escala de uma pessoa que tem um CNPJ, porque isso você não vai ter. E não é só aqui, né? A maioria dos canais já nem aceitam a venda como pessoa física. Eles estão desestimulando o pequeno? Não. A gente tem como exemplo o Magazine Luiza, que só aceita CNPJ e tá digitalizando mais de 10 mil empresas mensalmente que estavam no total offline entrando pelo parceiro Magalu. Agora sim, as empresas estão cada vez mais investindo em pessoas que querem ter negócio. Porque eles não vivem de você entrar e sair e não vender nada. Ou de você sumir porque você tinha um negócio que não pararia em pé. Eles vivem de que você fique lá. Eu há 12 anos estou lá. Beleza? Então, deixe seu comentário aí também e lembre-se que sem belinete. Tchau, tchau. Procura outro canal pra você vender. Porque nem na Shopee o CPF vai continuar sendo tão bom quanto vender com CNPJ. Isso já tá acontecendo. Eles já estão assessorando conta que isso aqui tem CNPJ aqui dentro. Eles ativaram o coleta deles que tem os problemas, mas vai melhorar um dia só pra quem tem CNPJ. Eles já diminuíram, praticamente cortaram o frete grátis nos produtos pra quem tem pessoal física. Segundo eles mesmo. Então aqui, se você quer ser um robista, pode continuar com o CPF. Agora, não reclama. Cria coragem. Abre o seu meio. Dá o passo. Se isso é um negócio, se é isso que você quer pra sua vida, acelera. Bora? E se você for um cara que não quer ficar de mim lá dentro e você quiser acelerar, vem fazer parte da Universidade Marketplace e vem acelerar com a gente a comunidade de quem realmente pensa em negócio. Grande abraço e lembre-se. Sua opinião é bem-vinda, desde que ela seja educada. Se você simplesmente xingar, a única coisa que eu vou fazer é apagar. Porque se você vier me xingar, você não tá sendo coerente. Aqui eu te mostrei dados que mostra pra você que desde 2016, o mercado livre vem dando sinais. que sim, a venda como CPF poderia ser desestimulada. O mercado livre vem mostrando que ele quer focar na entrega rápida, que ele quer focar na sua maria logística. E você tá aí fazendo o quê? Vendendo ainda como CPF. Desde quando? Desde 2015? Como uma renda extra, cara, continua tendo ela ou certos lugares pra você poder fazer. No mercado livre vai ser difícil de você vencer assim. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.